Se deram mal. A reportagem de Wagner de Oliveira. Vamos ver. A intensa perseguição policial começou na avenida Cristiano Machado, na capital. Em seguida, os bandidos pegaram a MG 424, sentido região metropolitana. Em São José da Lapa, os militares conseguiram abordar o veículo e os dois ocupantes. Porém, eles desceram e atiraram contra os militares. Os rapazes foram feridos e encaminhados para o hospital Risoleta Neves, mas não resistiram. Eles abordaram a vítima com arma em punho, bastante agressivos com a vítima, ofendendo ela, falando que se não entregasse a chave do carro, iria matá-lo. A vítima ficou bastante assustada e temerosa, arma em punho e apontando para a cabeça da vítima. Isso é um relato da própria vítima. E ela ficou muito assustada e entregou os bens para os bandidos. Agora ela passa bem, ela está mais tranquila, está até satisfeita por ter seus pertences sido recuperados, sem nenhum dano. O veículo está intacto, sem nenhum dano, e ela está até tranquila no momento. Em poder dos rapazes, os militares apreenderam um revólver calibre .38, uma pistola .380, munições, um celular, um boné e uma mochila. Um celular da vítima também foi recuperado. Eles não portavam nenhum documento de identificação com eles. Dentro do carro também não foi achado nenhum documento que pudesse ligar a eles, apenas documento da vítima. E até então não temos essa identificação. A gente aguarda às vezes algum familiar, algum parente, para que possa realmente facilitar na identificação desses autores. Segurando.